Olá pessoal, eu sou o Vc Brandão do site Gigabyte Dicas e também do YouTube. Esse é o nosso canal do YouTube, cheio de tutoriais e dicas. Bom, o que eu quero estar mostrando hoje é como colocar o Drive Pack Solution em um pendrive, entendeu? Essa é para quem estava assistindo esse vídeo aqui, instalar drives sem conexão com a internet. Se você quiser, é só clicar no vídeo aí na tela, já vai ser direcionado para ele carregando para você assistir também. Só um resumão básico, o Drive Pack Solution é um pacote de drivers. Alguém pegou e reuniu todos os drivers que encontrou na frente, colocou tudo em um programa e fez com que esse programa instalasse tudo sozinho no seu computador. Bom, a diferença desse programa é que ele não vai fazer a pesquisa na internet. Uma vez baixado, ele fica gravado num DVD, num CD, no que você quiser e quando precisar é só rodar na máquina em questão. O que acontece é que essa era a versão 13 e a partir da versão 14.5 ele tomou um tamanho maior. O tamanho desse programa, eu não lembro exato, 4.3, alguma coisa assim, ele cabia em um DVD de 4.7 GB. Só que agora ele aumentou, foi para 7 GB, alguma coisa assim, não tenho certeza agora quanto ao tamanho. Mas enfim, ele ficou bem maior, não cabe mais em um DVD de 4.7 GB. A partir desse problema, surgem duas opções. Uma, que seria até mais óbvio, seria gravar em um DVD de 8 GB. Só que o que acontece, o DVD de 8 GB durante a leitura ele é mais lento, demora mais para você conseguir carregar o programa, além do que o programa já é pesado por natureza. É um programa que você coloca para carregar e espera um pouco, porque ele demora mesmo. Não fica mexendo no computador, você não pode travar alguma coisa. Mas aí a outra solução, que eu acho que é muito mais prática e lógica, é colocar o Drive Pack em um pendrive. Mas como fazer isso se ele vem em uma imagem ISO, imagem ISO? Não tem como eu rodar essa imagem ISO no pendrive, né? Eu preciso fazer o que? Emular essa imagem. Bom, uma solução rápida aqui, quem quiser dar uma olhada nesse outro vídeo, também é só clicar aqui na tela, já começa a carregar o vídeo. É como abrir arquivos ISO sem gravar disco. Nesse aqui eu mostro um programa, um que faz essa, que abre o arquivo ISO, mas não é o que eu vou usar hoje. O que eu vou usar hoje é o Diamonds Tool Lite. Para quem quiser baixar o programa, está aqui no site gigabytedicas.com. Só recomendo que acompanhe o tutorial até o fim para você saber como que vai funcionar. Bom, vem aqui em gigabytedicas.com, procura pelo Diamonds Tool. Todos os links meus tem o encurtador de link, que é a def.ly, tá? A def.ly você é direcionado para uma tela, que normalmente tem uma propaganda enorme aqui, você ignora essa propaganda, só fica de olho nesse canto. Deu em 5 segundos, clica em fechar propaganda, já vai direto para o site de download. Geralmente meus downloads são todos do site oficial, tá? Do site do fabricante do programa. Chegou aqui, você procura por baixar aqui embaixo, clica para baixar. O Diamonds Tool, ele é pequeno, tá? 12 MB, como você pode ver aqui, ó. Mostrar todos os downloads, está aqui. Ele é pequenininho, 12 MB, eu já baixei, já tenho ele aqui, estou enviado dele já. Eu vou instalar ele só para a gente acompanhar. Diamonds Tool Lite, está aqui. Bom, dá o duplo clique. O meu está até instalado já, mas eu vou reinstalar em cima só para mostrar para vocês. Dá o duplo clique, ele abre essa janela. Clica em próximo. Eu já tenho instalado, né? Então eu vou selecionar reinstalar, mas no seu caso é instalação comum. Eu só vou reinstalar para mostrar algumas peculiaridades para você. Ele está reinstalando, desinstalando, né? Como eu disse, porque eu tenho outro. Bom, aqui é o contrato, o termo de licença, né? Clica em aceito. Aqui você tem que selecionar a licença gratuito, tá? Que é uma licença para uso pessoal, senão a outra você tem que ter a chave, você tem que comprar. Eu deixo tudo marcado do jeito que está, clico em próximo. Aqui é a pasta de destino, vou manter a original. E ele vai instalando os arquivos principais. Acontece, não sei se vai acontecer, ele falar que está instalando um drive que não é certificado pela Microsoft. E você tem que autorizar. Você autoriza, tá? Ele não é certificado pela Microsoft porque é um drive virtual, não é um aparelho real. Já eu mostro para vocês como funciona. Aí, ó. Como você pode ver, está instalando o drive do dispositivo. CD-ROM, o software drive foi instalado com o EZ. Aqui ele pergunta se você deseja instalar um gadget. Que é para ficar aqui na área de trabalho, eu não vou instalar não, tá? Você também não instala, você não fica aqui no canto. Igual aquele reloginho de CPU, essas coisas. Executar daemonstoolite. Fechar. Está aqui. Verificação de licença. Pronto. Licença gratuita. Bom, pronto. Agora eu quero mostrar para você como você usa o Daemonstool. E como você faz para rodar o Drive Pack Solution num pendrive. Basta você vir aqui nesse canto, clicar em adicionar uma imagem. Procurar a imagem do Drive Pack. Aqui, ó. DRP14.5. Que é o Drive Pack Solution. Olha o tamanho dele. 7.781.504KB. Que é 7GB, né? 7.8GB. E o 13, ó. Justamente tem os dois aqui, ó. O 13 para você ver. 4.5GB. O outro 7.7GB. Está vendo a diferença? Está vendo a diferença? Esse método funciona para qualquer um, tá? Se você tiver o Drive Pack 13, pode usar. Se você tem o 14.5, pode usar. E se você tem um que é acima do 14.5, que ainda nem foi lançado, eu não sei. Mas desde que ele seja uma imagem .iso, o que é uma imagem .iso é o arquivo .iso que você baixa. Ele não te dá um executável quando você baixa ele do site. Ele te dá um arquivo .iso, que é uma imagem para gravar no CD. Mas a gente não vai gravar no CD. Qualquer um que seja as próximas versões que lançar, que tiverem um tamanho, né? Que não está cabendo em uma mídia. Não dá para impor em um DVD. Então, eu quero usar na USB. É esse o jeito que você faz, tá? Sempre por esse método. Selecionar o Drive Pack 14.5 e clicar em abrir. Bom, feito isso, a imagem já veio parar aqui. Bom, ela estando aqui no catálogo de imagens, é só você dar o Play. O Play seria o quê? Montar. Seria como se eu inserisse o CD nessa unidade que ele criou para mim. Agora ele está montando a imagem, tá vendo a reprodução automática? Abriu normalmente a reprodução automática. Eu clico abrir pasta para exibir arquivos. Está aqui, ó. Esse é o conteúdo real do CD do Drive Pack Solution, ok? Esse é o conteúdo escondido dentro do CD. Agora, o que eu faço? Eu tenho o pendrive já conectado. Vou apagar tudo o que tem dentro dele. Venho aqui. Copio. Todo o conteúdo. E envio para o pendrive. Bom, como essas são 7 GB, vai demorar um pouquinho, tá? Ainda mais que minha USB aqui é 2.0, não é USB 3.0. Vai demorar um pouquinho. Bom, aí eu quero aproveitar e mostrar para vocês o seguinte. O Drive Pack Solution, estando na situação que ele está agora, que eu montei a imagem, eu já posso rodar ele nesse computador, tá? O que eu estou fazendo é passando ele para um pendrive, para eu carregar esse pendrive e levar para o outro computador, né? A título de curiosidade, deixa eu mostrar aqui, ó. Está vendo em meu computador? Essa daqui, esse removível J, é o pendrive, que eu estou copiando os arquivos para ele. Esse daqui é a unidade de DVD física, né? Normal, onde eu insiro o CD. E essa outra unidade aqui é o Drive Pack Solution. É uma unidade virtual criada pelo Daimons Tool, ok? O Daimons Tool, ele cria um novo drive, uma nova unidade de CD no computador e ele emula uma imagem para rodar dentro daquela imagem de CD, dentro daquela unidade de CD, fazendo com que o computador reconheça ele como um CD inserido, tá? Ele faz isso com a imagem ISO. Bom, vai demorar. Eu vou dar uma pausada e volto quando estiver terminado, ok? Bom, pessoal, só aproveitando e fazendo um gancho no tutorial, quem quiser baixar o Drive Pack Solution, ele também está disponível aqui, tá? Cadê o Drive Pack Solution? Drive Pack Solution. Como eu já disse, os links são todos protegidos pelo encurtador de link. Esquece, seja lá o que for que aparecer aqui. E foca em cima no reloginho. Apareceu, deu em 5 segundos, clica em fechar a propaganda. Tá? Aí é redirecionado para o site do Drive Pack Solution. A gente procura pelo download. Vou baixar o programa. E está aqui, ó, 14.5 full via torrent. Bom, é só clicar aqui. Eu uso o Chrome, ele fica traduzindo toda hora o que aparece na tela, né? Download via torrent. Clica no download via torrent. Está aqui. É um arquivo mínimo, tá? Quem não sabe baixar torrent, está aqui o vídeo também. Só você clica aqui na tela no vídeo, já é direcionado, mostra como baixar o torrent, tá? Porque é um arquivinho pequeno e agora você precisa de ferramenta para transformar isso no Drive Pack Solution. Só que é coisa simples e essencial. Quem faz muito download na internet sabe. Até quem faz pouco. Se você ainda não sabe, clica aqui e vai assistir esse vídeo para como baixar torrent, ok? E eu continuo agora quando concluir a cópia dos arquivos para o pendrive. Bom, daqui foi concluído. Meu pendrive era de 8, subiu apenas 12 MB. Deu no limite de limite mesmo. Tá aqui, ó. Bom, agora o mesmo arquivo que está nessa unidade virtual, né? Que é a unidade que o Daymonton abriu. O mesmo conteúdo que está aqui também está no meu pendrive. Agora, como que a gente faz? Vem diferente do computador onde você está. Nessa daqui você pode já ejetar. Pronto, já liberou o espaço. Não tem mais ela funcionando. Você vem aqui no Daymontools. Clica aqui, ó. Remover item. Acertei sim. Remover item. Com certeza sim. Pronto. Pode fechar o Daymontools. O que a gente precisava fazer. Nota que já sumiu aquela unidade a mais que estava aqui. O que a gente precisa fazer agora para rodar o Drive Pack. É simplesmente vir aqui e dar um duplo clique no ícone dele. Dá um duplo clique no ícone dele dentro do pendrive. Seja em qual computador você estiver usando. E aguarde um minutinho para ele carregar o programa. Entendeu? É só isso daí. O programa já vai carregar. Como eu já falei, por ele ser muito grande, ele demora um pouquinho. Então a gente tem que esperar. Bom, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês era como usava o Drive Pack Solution no pendrive. Está aí. Está carregando. Ele já carrega e já faz a pesquisa. Só lembrando para vocês que não sabem o que é isso. Não sabem como usar essa pesquisa agora. Aí na tela está o link do programa, do vídeo ensinando como usar essa pesquisa. Está vendo? Ele já encontrou drives. Dois drives que precisam ser atualizados. Eu estou clicando aqui, mas não vou atualizar. É o webcam e o som. Não vou atualizar agora. Só queria mostrar isso para vocês. E não deixar de falar para vocês se inscreverem no canal. Dá um like no vídeo se gostou. Se inscreve no canal. Gigabyte Dicas. Nao VC Brandão. Vamos no Facebook. Dá uma olhada no Facebook também. Ok? Curte a nossa página lá. Tem bastante coisa engraçada. Tem tutoriais. Tem um monte de coisa legal. E fazer parte dessa comunidade. Se você não sabe como encontrar Gigabyte Dicas. Basta digitar no Google. E já encontra nossos três pontos de acesso. Um é o site. Com alguns tutoriais já aqui na primeira página. O Facebook. E o canal do YouTube. Como VC Brandão. Ok? Bom pessoal. Até uma próxima vídeo aula.